Oi meninas e meninos, para quem não me conhece ainda, eu me chamo Fabiana e esse é um canal de artesanato em flores de EVA, ok? No vídeo de hoje nós vamos estar fazendo lindas rosas, olha que maravilhosas, gente, não repara minha unha, tá? Uma derrota eu sei, mas fazer o que, né? Vamos em frente, olha que fofuda, gente, maravilhosa, né? Olha, muito show, não tá, gente? Olha que fofura. Essas rosas, galera, nós vamos estar fazendo, já deixei várias prontas aqui, a gente vai estar fazendo porque eu quero decorar um prato, olha, esse prato com motivos natalinos, tá vendo? Gente, esse prato é bem baratinho, em loja que vende produto natalino, olha, eu paguei 5 reais, tá bom? E aqui no passo a passo eu quero estar decorando esse prato com vocês, por quê? Porque esse prato aqui vai ser para enfeitar a mesa, né, no Natal. Eu vou estar colocando um panetone aqui no meio, ok? Mas aí vocês vão ver direitinho no passo a passo, que é para estar decorando a nossa mesa, para estar ficando bem fofa a nossa mesa, tá bom, amores? Olha só, quero falar aqui dos frisadores Florarte, ok? A minha impresinha do coração, olha só, gente, eu vou estar usando a rosa virada, tá? Olha que lindo, que fantástico esse liso dessa rosa, gente. Ela não é maravilhosa? Olha, olha, gente, coloquei um pouquinho de glitter aqui na tampa e aqui embaixo. Tá dando para ver? Acho que não dá para ver muito o brilho, né, olha? Mas ficou uma fofura. Pra que o glitter, Fabi? É só frescura, amores. Vocês sabem que eu sou assim, adoro uma frescura, né? Ai, ficou tão fofo. Olha, gente, essa aqui é a folha Universal G, tá? Essa folha é maravilhosa, tanto para rosas, como também para outras flores, né? Dá para você fazer bastante arranjo com essa folha, tá? Observa que eu deixei um espaço aqui, ó, entre a tampa e o frisador, tá vendo? Não está muito colado, tá? Porque eu notei que quando eu ia frisar, como estava muito justo aqui, estava rasgando o EVA, entendeu? Então, eu preferi deixar esse espaço aqui para ficar mais fácil para a gente, tá bom, amores? Olha, e a Cépala G, olha só. Essa Cépala aqui também, uma fofurice, né? Ela serve para miolo de girassol, para várias coisas, ok? Olha só. Frisador fofo, gente. Estou caprichando bastante aqui para vocês no acabamento, olha. Vendo? Uma fofura, né? Então, gente, no catálogo, essas três peças aqui, elas estão em um kit, tá? É o kit de rosas, ok? Pecinho bem acessível, ok? Olha. E aí, vocês vão fazer coisas maravilhosas com esse kit, porque rosa todo mundo ama, né? E essa rosa conjugada, principalmente, eu super indico para os iniciantes, eu sempre falo, né? Eu acho mais fácil montar rosa com o frisador assim, conjugado. Tá bom, amores? Interessou? Me chama. Anota meu WhatsApp aí. É 11 984-127053. Eu vou deixar o meu número aqui em algum lugar aqui na tela. Tá bom, amores? A Mariana Lourdes Alves pediu beijo. Ela é da cidade de Mariana, Minas Gerais. Um beijo, Maria de Lourdes. E a Jaqueline também pediu beijo. Jaqueline de Itaguara, Minas Gerais, ok? Um beijo aí, ô Jaqueline e Maria de Lourdes, tá? Um beijão aí para todo o povo de Minas que me assiste. Tá bom, amores? Vamos lá, então, para o nosso passo a passo? Ai, eu tô muito empolgada, gente. Tá tudo muito maravilhoso e eu tô muito feliz, viu? Muito obrigada por todos os comentários de vocês, galera. Vocês são incríveis, viu? Nossa, meninas, olha, eu me emocionei muito lendo os comentários do meu vídeo anterior, sabe? Um grande beijo para todas vocês, viu, lindas? Eu já volto com vocês, tá? Bom, gente, eu comecei o passo a passo pegando um quadrado de EVA vermelho e coloquei no ferro para esquentar, né? Eu já tinha deixado o ferro esquentando. Espero o EVA ficar bem molinho. Deixa já o frisador posicionado ali de prontidão. Coloca o EVA e joga o peso do corpo em cima da tampa do frisador, ok? Olha só, ficou frisado maravilhoso essa rosa, tá? Pelo que eu observei, gente, qualquer posição que colocar essa tampa no frisador, frisa a rosa, tá? Ela é muito legal e muito fácil de frisar. Amoleci o retângulo verde de EVA, coloquei a tampa da cépala e joguei o peso do corpo em cima. Essa minha mesa tá tão bamba, as pernas eu preciso arrumar, gente. Olha, fica um frisado muito bonito também essa cépala, ok? E a folha, a mesma coisa, coloquei o retângulo de EVA verde para esquentar, né? É só você esperar o EVA ficar bem molinho. Lembrando que eu trabalho com EVA de 1,5mm, ok? Coloquei a tampa do frisador e joguei o peso do corpo em cima, olha. Fica essa folha fofa aí, olha que fofura, gente. Muito fofinha, né? Aí, galera, peguei a tesourinha e vou tá recortando a minha rosa. Primeiro eu dou um corte com a tesoura, separando as pétalas, olha, até o centro. E aí, venho cortando, arredondando cada pétala, né? Olha, mantenha a mão firme, né? Pro seu corte ficar bem limpo, não ficar picotado. Olha só. E aí, você vai cortar em volta de todas as suas pétalas, ok? Pra cada rosa, eu utilizei cinco moldes desse, tá bom, amor? Isso que eu queria uma rosa bem cheia de pétalas, bem fofinha. Olha só. Super simples, né? Aí, vou recortar a folha. É só seguir, né, a marcação que eu fiz a dor deixa e cortar em volta direitinho, olha. A sépala. Eu gosto sempre de tá separando, né, os dedinhos da sépala, porque eu acho que fica mais fácil, olha. Eu dou um corte separando eles até quase o centro, até bem embaixo, olha. E aí, vou recortando em volta, né, dos dedinhos da sépala. Eu acho que fica mais fácil, assim, pra tá recortando ela, mas cada um faça da maneira que achar melhor, né? Que encontrar mais facilidade, ok? Olha só. Eu corto de um lado, daí viro e corto do outro lado, tá vendo? Super simples, né, gente? Olha. E as rosas são maravilhosas. Eu vendo muito rosas, gente. O pessoal gosta bastante. Aí, gente, eu vou separar cada dedinho da sépala no meio, olha. Eu corto cada dedinho no meio, pra ficar uma sépala mais cheia, né? Eu acho que fica mais bonito, assim. Mas se você preferir, você pode deixar ela sem cortar, tá bom? Aí é uma questão de gosto mesmo. Pra montar a rosa, eu peguei um araminho galvanizado, o número 16, e fiz um ganchinho na ponta. Uma tirinha de EVA, como vocês podem ver, olha, no tamanho de uma régua, tá? A mesma largura da régua e com 30 centímetros. A cola instantânea que eu tô usando é a Tribond. Olha só. Passei cola na tirinha de EVA e vou tá colando, formando um rolinho em volta desse meu arame, ok? Essa grossura do rolinho aí vai depender de vocês, né? Observa que eu cortei um pedaço, nem usei a tira de EVA toda, né? Aí vai dar preferência de vocês, tá bom? Feito isso, pega a tesoura e aí corta na parte de cima, afunilando, né? Pra ficar bicudinha a parte de cima e ficar bonitinho o botão da rosa, o formato dele, ok? Furei o primeiro molde no centro, passei cola atrás do rolinho de EVA e colei. Agora, gente, olha só, vocês vão tá começando a montar o botão da rosa. E o ideal pra esse botão ficar bonito é vocês fecharem bem esse começo, tá bom? Esse primeiro molde, olha. Eu passei cola bem em cima no bico, né? Olha, pra ficar bem fechadinho esse botãozinho, entendeu? Porque eu acho que fica muito bonitinho o botão da rosa bem fechadinho no centro, né? E também pra não aparecer o rolinho de EVA embaixo, ok? Colei a segunda pétala de frente pra primeira, olha. Aí você vai... Primeiro eu colo na parte de cima, né? Aí depois você vai descendo e colando as laterais mais embaixo da pétala, certo? O importante é a parte de cima que vai ficar bem destacada na rosa, né? Ela fica bem fechadinha, entendeu? Olha, eu vou passando cola, segurando, né? Até colar direitinho. Olha só. Pra ficar bem bonitinho esse botãozinho da rosa. E ele fica com um formato bem fofinho, gente. Ele fica com um botãozinho gorducho embaixo, olha, e fininho em cima, né? Porque a gente deu uma cortadinha, né? Afinando a parte de cima. Então fica bem bonitinho esse formatinho de botão. Do jeito que ele tá aí. Se você colar uma sépola nele, já vai ficar bem fofo, olha. Não é uma gracinha? Eu acho ele muito fofinho. E aí eu creio que a maioria de vocês, né? Já tá acostumada a montar rosas. Aí eu furei o outro molde no centro também. Vou colar intercalando, né? Com as pétalas do botão. E o segundo molde, gente, eu também vou tá colando ele bem rente com o botão, certo? Pra ficar bem fechadinho esse início da minha rosa, ok? Olha só. Tá vendo? Aí eu vou colar todas as cinco pétalas bem coladinhas, bem rentes com o botão, né? E aí já foram dois moldes, né? Aí você dá uma gotinha de cola, se ficou alguma parte aberta, né? Aí você faz o seu ajuste, né? O ajuste que você achar necessário, ok? Aí eu vou colar a terceira camada de pétalas, né? Observa que a partir dessa camada, olha, que é a terceira, eu já dou uma gota de cola só na parte de baixo mesmo. Tá vendo? Olha. Bem embaixo na pétala, porque daí já não precisa já ficar tão fechadinho. Ela já vai começar a ir abrindo, né? Olha só. Pra quarta camada de pétalas também eu passo cola embaixo da rosa, olha, fixo ela no centro. E aí também dou umas gotinhas de cola só embaixo das pétalas, tá bom? Não passei cola até em cima, né? Pra ela já ficar, olha, mais aberta ainda. Certo? Com quatro camadas de pétalas, gente, já fica um tamanho super bom, né? É que vocês sabem que eu sou meio exagerada, entendeu? Então eu coloquei cinco, porque eu acho que ficou mais fofa essa rosa com cinco, tá bom? Mas aí vai de gosto e vai da necessidade, né? Às vezes você precisa de uma rosa menor, né? Pra folha, gente, eu usei um araminho encapado verde, né? Pra tá colando atrás da folha. Esse araminho aqui, quem mandou pra mim foi o Marcelo. Olha só. E a cépala, é só você dar uma gotinha de cola embaixo, olha. Tá vendo? Dá uma gotinha de cola embaixo, segura, espera secar bem, né? Olha lá, eu não esperei secar, né? Com a pressa por causa do vídeo. Aí ela abriu, né? Aí eu vou dar uma seguradinha, olha, até colar certinho, tá bom? Agora, gente, pra pintar, eu usei a anilina dissolvida no álcool vermelha, tá? No vídeo fica parecendo que ela é meio rosa, mas ela é vermelhona, tá? Essa anilina aí, olha. Mergulhei a rosa. Aí eu tiro bem o excesso, né? Da anilina, tá vendo? E aí espeto ela em um isopor pra dar uma secada. Ela seca bem rápido, né? Porque o álcool evapora. Então é bem rápido mesmo o processo, olha. Aí peguei o outro vidro com a anilina verde dissolvida no álcool. E mergulhei a minha folha, né? Pra tá pintando ela, olha só. Quando secar, gente, se você quiser ela mais escura, você mergulha mais uma vez. Cada vez que você mergulhar na anilina, ela vai escurecendo mais, entendeu? E a cépala também, olha só. Mergulhei na anilina. Olha só. Pra tá pintando bem os dedinhos dela, né? Tinha um dedinho da cépala que não queria pintar de jeito nenhum, né? Mas aí eu acabei conseguindo, olha. Aí você coloca ela no isopor, deixa lá secando, certo? Aí eu dei uma pausa no vídeo, né? Pra secar. Coloquei a rosa no centro da cépala. E olha só, eu passo cola somente embaixo, gente. Tá vendo? Nos dedinhos da cépala, eu não passei cola. Foi só na parte de baixo mesmo, entendeu? Porque eu queria que esses dedinhos da cépala ficassem bem abertinhos. Que eu acho que fica mais charmosa a rosa assim, né? Olha só. Mas também vai de gosto, né? Se você quiser, você pode passar cola no dedinho da cépala inteiro. Pra ela ficar bem colada na rosa, tá bom? Aí peguei uma fita floral verde. Pra tá encapando ali. Mas não há necessidade, porque a rosa vai ficar colada no prato, né? Mas mesmo assim, pra prender a folha, eu usei a fita floral, né? Olha só. Prendi a folha ali com a fita floral. E agora eu vou vir com o alicate, cortando esse pedação aí de arame, né? Que sobrou. E vou dobrar, fazendo um ganchinho ali embaixo, pra tá colando a minha rosa no meu prato decorativo. Certo? Olha só. Nessa rosa eu coloquei só uma folha, mas nas outras eu coloquei duas folhas. Aí vocês coloquem quantas acharem necessário, tá bom? Eu deixei o panetone ali no centro já, pra ver certinho onde que eu precisava colar, né? As minhas rosas. De maneira que depois eu consigo tirar, né? O panetone dali. Ele não vai ficar... Logicamente, ele não vai ficar preso, né? As rosas não vão ficar presas nele, né? Elas vão ficar bem presas no prato, certo? E aí com a cola quente, eu dou uma gota de cola quente atrás da rosa, né? Pra tá fixando ali no prato. Olha só. Pra esse prato, gente, eu utilizei oito rosas, tá bom? Observa que eu deixei as folhas viradas pra fora do prato, olha. Tá vendo? Não tava bem seco ainda, né? Porque no vídeo eu não tenho muito tempo de estar esperando a cola secar bem, né? Olha só. Então, você passa a cola, segura, gente. Espera a cola secar pra ficar bem presa a rosa, entendeu? É que no vídeo eu não tenho muito tempo mesmo, olha. Ela nem colou direito, eu já tô colando a próxima, tá vendo? Mas aí vocês em casa, né? Vão ter bastante tempo. Espera, fica segurando até essa cola secar direitinho, né? Olha, pra suas rosas ficarem bem presas no seu prato, ok? E aí eu fui passando cola, fui colando, né? As minhas rosas em volta desse meu prato fofo. Olha só. Se aparecer o pratinho embaixo, entre uma rosa e outra não tem problema, porque o pratinho também é bonitinho, né? Com os motivos natalinos. Então tá tudo certo, ok? Olha só. E feito isso, meninas, vocês tendo colado todas as rosas, né? Em volta do seu prato, vai tá prontinho, né? Pra ser usado. Espero que vocês gostem, amores. Eu fiz pra vocês com todo carinho, viu? Prontinho, amores. E assim ficou o nosso prato decorado. Eu gostei bastante do resultado. Eu achei que ficou muito legal. Olha só. Vou colocar ele aqui pra girar, pra vocês verem direitinho. Eu achei muito lindo esse arranjo, gente. Acho que vai fazer bastante sucesso no Natal, né? Olha. Família de vocês, acho que vai gostar bastante. Ponetone aqui no centro, ó. Certo? Hora de servir, logicamente, você vai tirar daqui, né? É um enfeite decorativo mesmo, ok? E aí, depois, se você quiser, quando for pra tirar as rosas, né? Pra lavar o prato, é só você pegar o secador de cabelo bem quente e apontar pra onde tá a gotinha de cola que você deu, que ela solta. Tá bom, amores? Pra vocês lavarem o prato e tal. Brisadores utilizados, sépala G, folha universal G e a rosa virada conjugada. Tá bom, amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiz pra vocês com todo carinho. E a gente se encontra no próximo passo a passo, ok? Um beijo, um cheiro e tchau! Olha que lindo esses detalhes, gente.